Bom dia, minha ovelhinha, que Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, que caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, tudo, aleluia, tu não serás atingido, praga nenhuma chegará na sua tenda, aleluia, laços estão sendo cortados da sua vida, nós vamos agora realizar a poderosa oração do Salmo 121, nós estamos em sete, vamos realizar sete orações e cada uma delas tem uma benção especial para a sua vida, hoje domingo, nós estamos aqui nessa data de hoje, 12, 12 de junho de 2022, dia dos namorados, que Deus venha iluminar a sua vida sentimental, a sua família, a sua casa, inclusive estarei também realizando uma oração especial nesse dia de hoje pela sua vida amorosa, pela sua vida sentimental, que Deus venha derramar uma benção especial sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, aleluia, vamos nos preparar para orar o Salmo 121, depois vamos pôr ele, a Bíblia, na nossa cabeça, é isso mesmo, vamos colocar o Salmo 121 na nossa cabeça, para que Deus ele venha nos abençoar, que as bênçãos do Salmo 121 estejam sobre a nossa vida, vamos orar esse Salmo poderoso, mas antes de eu orar, eu gostaria que você que está me ouvindo agora, já se inscrevesse aqui no canal, você que ainda não é inscrito, que você venha, aleluia, se inscrever para que você possa receber as próximas orações, amém? Eu tenho certeza que Deus está preparando uma grande vitória para a sua vida e perceba que do lado da palavra escrever, tem um sininho, ativa o sininho, é importante você ativar esse sininho para você receber as próximas orações, mas antes de eu orar, deixa eu te entregar algo da parte de Deus, a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, o mal, Satanás, muitas das vezes, vai querer usar familiares para te provocar, para te irritar o extremo, para você sair da graça, aí você perde a razão diante de Deus, grava o que eu vou te falar, viu? Muitas das vezes, você vai ter que sair como boba, como bobo, perdendo, aparentemente você saiu perdendo, mas você não discutiu, sabe por que você não discutiu? Você não gritou, você não falou, porque você colocou na mão de Deus, você está deixando Deus agir, e quando você perde diante das pessoas, você ganha diante de Deus, muitas das vezes você vai ser provocada, provocado, porque estão testando você, tem pessoas que querem testar a gente, você sabia disso? testar até mesmo a tua paciência, é, e o mal faz isso para quê? Para você perder a razão, e muitas das vezes, repito, você vai ter que sair como alguém que perdeu, não reagiu, não debateu, nem se defendeu, porque você crê que Deus é a sua defesa, Ele está indo adiante de você, eu senti de falar isso, alguém precisava ouvir isso, é aquele velho ditado, você perde, as vezes, diante de uma pessoa, não discutindo, não brigando, mas você ganhou diante de quem? De Deus, você ganhou ponto com Deus, aleluia, amém? E você fazendo isso, você desarma, tanto aquela pessoa, como você desarma o inimigo também, amém? E eu tenho certeza que as vezes o mal faz isso para querer atrapalhar a tua bênção, para você não ficar no espírito, para você perder a paz daquele dia, e você sem paz, porque está irritado, irritado, você faz as coisas de qualquer maneira, você faz as coisas por fazer, amém? Vamos orar nesse momento, Salmo 121, é momento de oração, aleluia. Tenho certeza que essa palavra ajudou alguém, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guarda de todo mal, aleluia, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Coloque o Salmo 121 na sua cabeça, como eu estou fazendo aqui na minha também, Pai querido, Pai amado, que a bênção do Salmo 121, meu Deus, esteja sobre a vida desta ovelhinha, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua casa, sobre a sua família, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, enviar o socorro do Senhor, o socorro, meu Pai, para esta empresa, o socorro para este que está, meu Deus, no anonimato, no vermelho, que perdeu tudo, de uns tempos para cá, essa pessoa, meu Deus, perdeu casa, perdeu terreno, perdeu bens, perdeu, meu Deus, a saúde, meu Pai, o Senhor manda nós olharmos para o monte, meu Pai, que as bênçãos do Salmo 121 esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, meu Pai, eu te peço uma bênção especial para esse dia de hoje, meu Deus, derrama, meu Pai, as bênçãos do Senhor sobre essa família, meu Deus, sobre esse casamento, sobre essa família, sobre a saúde dessa pessoa, eu declaro você e a sua casa, sua família, declaro vocês abençoados, declaro você debaixo de bênção, declaro você debaixo de milagre, de vitória, aleluia, tem bênção chegando aí na tua vida, você recebe ovelhinha, então toma posse da sua bênção aí agora, toma posse, levante as mãos, levante o copinho com água e ore comigo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, para todo sempre, amém, graças a Deus, aleluia, receba a tua vitória, receba a tua bênção, receba o teu milagre, beba o primeiro gole em nome do Pai, beba o segundo gole em nome do Filho e beba o terceiro gole em nome do Espírito Santo, receba a tua vitória, a tua bênção, diga obrigado Jesus, diga amém, diga a glória a Deus, aleluia, minha ovelhinha, amanhã, na oração de amanhã, eu gostaria que você preparasse um sal, pode ser o sal do saleiro mesmo, viu, nós vamos consagrar para abençoar a sua casa, a sua família, quando você fizer o uso desse sal, vai ter muita bênção, muita vitória, não esqueça, viu, que Jeová Rafa te abençoe, te dê um dia de vitória, um domingo abençoado com a sua família, você que está só, você não está só, o Espírito Santo está aí te abraçando nesse momento, viu, aleluia, amém, teu bispo te ama, um forte abraço, minha ovelhinha, você está debaixo da minha cobertura de oração, que Jeová Rafa te abençoe, não esqueça de compartilhar essa oração para 12 pessoas, vamos colocar um propósito, assim como Deus apareceu para os 12, Deus também vai aparecer para você, todo dia, tenha isso já em mente, terminei a minha oração, eu vou compartilhar aqui para 12 pessoas, vou fazer o id de Deus, eu vou fazer, sabe, meu papel de missionário, missionário é aquele que leva a palavra, assim como eu fui um canal para te abençoar, você vai ser um canal para abençoar outras pessoas e isso atrai bênção para a sua vida, eu sou abençoado porque eu abençoo, quando você abençoa, você é abençoado, tá bom? Grava isso para o resto da sua vida e você vai perceber mudanças absurdas na sua vida, terminou aqui, compartilha para 12 pessoas, dá fé mesmo, deixa para depois não, senão você não faz, faça agora, tira dois, três minutinhos e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, viu? Teu bispo te ama, tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.